Eu vou falar sobre esses três pra que você se identifique aonde que você está, tá? Então, a gente tem um co-criador que a gente chama do co-criador o vítima. Lá no nosso curso, no aula de co-criação, a pessoa chega vítima, né? A pessoa vítima, eu não vou dizer que ela é um ignorante. Quando eu falo esse ignorante, se você se sentiu ofendido, você é o ignorante, tá? Porque eu só naso com você. Boa, né? Alguém se sentiu ofendido porque eu falei o ignorante? Você pode ter certeza que você é o ignorante, porque se você nem deu bola pro que eu falei, não tem nada a ver com você. Ah, olha aqui que o segredo oculto da mente. Isso quer dizer o quê? Nós só, só, nos incomodamos com o que a gente concorda. Esses dias um amigo entrou em contato comigo, chorando, desesperado. Elane, por que a minha ex fez isso, isso, isso? Me chamou disso, disso, deixei ele falar umas coisas. Aí, quando ele parou, eu falei assim, é, né? E você concorda com tudo. Não, porque não sei o quê. Se você não concordasse, você não estaria nem dando bola. A gente dá bola quando? Concordamos. E aí, eu trouxe umas duas, três chavezinhas. Caramba, ele entendeu que ele concordava. Ele entendeu que ele só tinha ficado chateado? Porque, de fato, ele estava associado, identificado, concordando com aquilo. Mas a minha boca vai dizer, não, por que não sou isso? Por que não sou genina? Mas, se você se importou, sim, a ciência aprova. A matemática também, a psicologia também, a psicanálise também. E você concorda. Olha que chave incrível, né? Então, vai lá, pensa aí. Está se preocupando com o quê? Do que as pessoas estão te chamando, do que as pessoas estão te ofendendo, do que as pessoas estão falando de você, por que você está se importando? Essa que é a chave. Não é o que as pessoas estão falando. Não é o que falaram. É por que você está se importando com isso. E esse chapéu saiu pra mim o tempo todo. E já foi muito pior. Muito pior. No começo, era muito pior. Cada vez eu aprendo mais. Porque cada vez eu evoluo mais, cada vez eu limpo mais. E eu vou me desent... Me desent... Desent... Desentificando? Eu não consigo mais falar. Desidentificando. Identificando é fácil. Mas eu falei, estou desidentificando. Pronto, falei. Com aquilo. Então, pensa aí. Está chateado com alguma coisa? Por quê? Você só fica chateado com aquilo que você concorda. Então, o ponto é olhar pra você e perguntar qual parte minha está concordando com isso? Qual parte minha está aí identificado com isso? O que eu preciso curar? O que eu preciso limpar em mim? Olha como é lindo despertar, gente. Olha como é incrível despertar. O co-criador inconsciente é as pessoas que não fazem a menor ideia da física quântica, da energia, de que tudo é energia, de que tudo é vibração, de como o universo funciona, desconhecem o poder da mente, acham que isso tudo é besteira. Se você está aqui e se identificou, você é um co-criador inconsciente. Você está num nível tão baixo de consciência que eu posso te dizer que é por causa disso que a tua vida está desse jeito. Porque você não faz nem ideia de como a vida funciona. Desconhece as leis da criação, as leis da mente. Tem um nível de autoconhecimento nulo, porque ele é cristão na verdade, que ele aprendeu como verdade, está bom, não precisa aprender nada. O inconsciente é aquele assim, olha, vai ter uma palestra da Elaine. Vamos lá, vamos qualquer pessoa. Você acha que ele vem? Claro que não! Então, eu diria que não tem co-criador inconsciente aqui. Sabe por quê, gente? Porque o co-criador inconsciente, o ignorante, ele não vem porque o problema não é dele. O problema é teu, entendeu? Não é ele que tem que estar aqui. Está vendo como tu que é o ignorante? É tu que vai lá ouvir essas coisas. Eu sou certo. Eu sou inteligente. Eu sou o cara. O inconsciente, o ignorante, ele não busca, ele tem um autoconhecimento nulo. Ele não busca porque ele é perfeito, porque ele é certo. O errado é o outro. Então, a gente, o inconsciente, ele está num nível de dimensão que ele, o nível de dimensão dele, por ele não ter conhecimento, por ele desconhecer dos poderes, ele é tão estagnado que ele dá um passo pra frente, desce pra trás, um passo pra frente, desce pra trás e fica ali vendo um mundinho. Só que, gente, ele não está infeliz com o mundo dele. O mundo é assim e tá bom. Mas sabe qual é a parte mais incrível? O mundo precisa deles. Vocês pararam pra pensar? O mundo precisa. É por isso que não é todo mundo que desperta. Não é todo mundo que vai despertar nessa vida. No começo eu queria despertar o planeta todo. Até entender que alguns não vão despertar. Mas, olha, sinceramente, pelo conhecimento que eu tenho, não vão despertar nas próximas cem vidas. A consciência é tão baixa que nem nas próximas vidas, de fato, não desperta, né? Então, o que acontece com essas pessoas, né? Como elas não conhecem a realidade, elas estão numa dimensão realmente inferior, né? Então, o interior delas tem aquele pensamento que precisam ser compreendidos. A mente vai criar pensamentos de acordo com aquilo. Os pensamentos vão criar as emoções. As emoções, elas vão estimular ações e reações naquela mediocridade sem fim. A gente chama também de zumbis. São aqueles zumbis, né? Que tem aquela mente desgovernada. Eles sofrem interferência de obsessores, das pessoas. Eles não vivem a vida deles. Eles vivem o que os outros querem com que eles vivam. Eles vão pela ressonância coletiva. Por isso que eu falei, o mundo precisa deles. Porque imagina se todo mundo fosse desperto. Quem é que vai trabalhar pra gente? Não é nem trabalhar pra gente. Quem é que vai estar na rua? Sei lá, vamos usar um termo. Quem é que vai estar nesses níveis de profissão que as pessoas que despertaram, elas não querem mais? E que a gente precisa. A gente precisa das pessoas que... Até porque posso ter a comparação. Por exemplo, o mendigo. O mendigo que tá na rua. É esse cara aqui. Então, ele não vai despertar. A gente precisa dele. A gente precisa dessas pessoas. As pessoas precisam dele. Eles trabalham pra alguém. Não desmerecendo nenhuma profissão. A gente tá falando do nível de consciência. O mundo precisa. Porque tem a pessoa que desperta. Tem a pessoa que vai estar em níveis menores e níveis inferiores. Aí você despertou e você olha pra cá, pra um mendigo, ou seja, qualquer pessoa. Uma pessoa que é do mal, né? Que tem atitudes. Enfim, você olha e você diz, cara, não quero isso pra mim. Eu não quero viver dessa forma. Eu não quero esse futuro pra mim. Então, automaticamente, esses zumbis que eles vão com a mente desgovernada, eles sofrem essa interferência de todos os lados. São pessoas que nem trabalham. São pessoas que fazem esses bicos, né? Eles não conseguem nem trabalhar, não conseguem se empregar. Mas tem pessoas que precisam deles. Eles precisam trabalhar pra alguém, né? E são essas pessoas que, de fato, eles estão dentro de um pensamento negativo. Ele vibra negativo o tempo todo. E, automaticamente, ele se alinha com os iguais. O mendigo é amigo do mendigo. O cara que faz bico, ele conhece... Tu se ligar pra ele e falar assim, cara, ele conhece os 50 que faz bico. Porque o amigo dele é igual, né? Então, ele vai se alinhar com essas consciências que são iguais a ele. Então, o pensamento dele inicial vai se retroalimentar e se tornar cada vez maior. E aí, a gente tem exatamente o processo. O pensamento vai criar emoção. A emoção vai entrar. A emoção que ele está sentindo de falta, né? Seja aquilo que ele pensa o tempo todo, vai entrar em ressonância com o campo dessas possibilidades. E vai alimentar mais pra ele daquilo, trazendo aquela realidade mais e mais vezes. E a gente tem o criador semiconsciente. Que eu acredito que seja tranquilamente 90% de todos vocês que estão aqui. Que é as pessoas que conhecem sobre letração, conhecem sobre física quântica, conhecem sobre ciência mental. Sobre mecânica quântica, sobre ressonância, sobre vibração, sobre energia. Mas nunca conseguem criar a experiência que desejam. Até conseguem. Conseguem, mas perde ou fica ali naquela vida mediana, né? Não conseguem, por exemplo, sentir. Elas falam assim, ó. Ah, mas eu não consigo sentir, eu não consigo visualizar. As pessoas que falam, mas eu não consigo ver nada. Né? Porque ao invés de fazer, experienciar, ela tem que perguntar. Ela, ela, todo o processo da cocriação, gente, não está na consciência. Não está na mente lógica, que tem que entender o que é sentir, entender o que é pensar, o que é... Tá, mas como é que eu imagino essa imagem, Elaine? Tem pessoa que é assim, ó. Imagina teu sonho. É como se a pessoa falasse assim, não para, Elaine. Que tamanho? A que distância de mim? Que cor que eu coloco? Tem pessoas que são assim. Cara, vai lá e faz do teu jeito. Faz de qualquer jeito, não questiona. A mente que traz os resultados, a mente que colapsa, ela só tem que viver a experiência. Ela não questiona, entenderam? Não interessa para ela. Quem quer respostas, quem quer compreensão, é a mente ego. É a mente ego, é a mente que está em conflito, é a mente que está na programação, está no controle da tua vida. A cocriação passa pelo canal do sentir, da experiência. Então, você só precisa viver a experiência para que aquele colapso, de fato, possa acontecer, tá? Então, as perguntas, elas são respondidas. As dúvidas que a gente tem, por exemplo, elas são respondidas a partir do momento que você vive a experiência. Então, essas pessoas, elas não conseguem criar experiência, elas não conseguem sentir aquilo que pensam, porque ela coloca o questionamento, ela coloca a resistência, é ela mesmo que coloca, não é o processo. É ela que faz questão de colocar o limitante pelo perfil dela, né? E tentam criar, por exemplo, abundância, saúde, relacionamento. Mas, por exemplo, pensa em dinheiro, mas sente bloqueio, sente uma sensação ruim, não entra em ressonância. Não entra com a ressonância, com a energia da criação citada, porque tem uma crença limitante. E essa crença limitante é ganhar dinheiro difícil. Ao invés de, por isso que eu falei, adianta ficar pensando em dinheiro? Não adianta. Tu tem que eliminar a crença de ganhar dinheiro difícil. O processo vai ser muito mais fácil, concordam? Não adianta ficar dizendo, eu sou rico, 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 eu sou rico. Não adianta nada. Nós temos é que eliminar a crença. E esse, por exemplo, eu friso novamente, é o sucesso do holococriação. Porque o holococriação, ele tem uma base de cocriação. A primeira etapa é limpar, desintoxicar, desprogramar, descolapsar todo o lixo que você densificou e materializou. Então, a gente vai limpar todo esse lixo, né? E aí, sim, eu posso criar dinheiro. Se eu tivesse uma crença que ganhar dinheiro é difícil, que por eu ser mulher, eu não vou conseguir. Que se eu tivesse ainda essas crenças, eu não estaria aqui, eu não teria construído o que eu construí. Concordam? Então, o fato não era eu pensar em dinheiro e pensar em prosperidade. Era reprogramar a minha crença limitante em uma crença fortalecedora. Em uma crença empoderadora. De empoderamento. De fortalecimento. Então, essas são as pessoas, o semiconsciente, semi, que no curso a gente chama exatamente o processo da vitimização, o cocriador, o desperto. E no evento presencial, eu vou ensinar um quarto, que eu não ensino no holococriação. Que no cocriador milionário, o evento presencial do dia 1º de setembro, vocês vão aprender um ciclo. Neste evento, o que acontece? A gente tem um evento, por exemplo, das 8 da manhã, o credenciamento, até as 6 da tarde. E aí, durante essas 8 horas, esse dia todo, nós vamos experienciar as técnicas de desprogramação da mente, as técnicas de desintoxicação, as técnicas de reprogramação e de programação. Tudo dentro de um processo de você criar abundância, prosperidade, dinheiro. Porém, a abundância é muito mais do que dinheiro. É esse quarto ciclo que eu experiencio hoje. Até fazer o holococriação, eu só conheci o processo da vitimização, se torna um cocriador e desperta. Só que existe um outro processo. Existe um processo da... Ah, não vou contar. Existe um quarto ciclo aqui, que é quando, de fato, você entra no fluxo e você não precisa mais nem pensar, desejar. Tudo aquilo que você quer vem em ressonância com a frequência que você está vibrando. Então, o evento presencial, ele tem... Que é o que a gente faz dentro do holococriação, né? Ele tem esse intuito. Você aprender realmente o que é a verdadeira abundância, a verdadeira prosperidade, que não está relacionado com dinheiro. Dinheiro passa apenas uma consequência, um bônus, um presente que você vai usufruir do universo. Mas existe um processo, realmente, de estar em plenitude, né? Com a mãe que você é, com o pai que você é, o marido que você é, o funcionário, o chefe que você é. Você está, de fato, com esse sentimento de... Eu sou Deus, né? Eu sou um criador. E eu faço tudo isso em benefício de algo maior. Que faça, realmente, um sentido muito grande para o universo. Então, você pode ter certeza que o evento presencial é algo incrível. Que nós estamos há um ano preparando. E o que a gente está levando para lá é algo que nunca ninguém no Brasil fez. E o que a gente está levando para lá é algo que nunca ninguémכou. Se quer melhorar e ser algo que você está apresenta às vezes.